Música Tinha negou ver o cerrado manutenção, autoestrada, município Covalima. Autoestrada e município Covalima, nessa condição básica para desenvolvimento de infraestrutura, a suplê-base deve constrói-se a companhia Covaxina e a tina em regulação de Ressinrat, a distância quilômetro de Ressinrat, que é o ponto de Mola Jumalai e Tosuai. E a observação de Jemene e dauna estrada referência a que o trabalho de infraestrutura, que é o trabalho de infraestrutura, que é o trabalho de infraestrutura, que é o trabalho de infraestrutura. Relacionamento à situação, Ministro Obras Públicas promete que o governo sejam a manutenção de autoestrada. Jalantol, estamos a prioridade deades, a trabalho de infraestrutura, que é o trabalho de infraestrutura, Amém. Amém.